Em Uruará, houve movimentação nos postos de saúde, mas nem todos vieram em busca da dose tetravalente. É o caso desta dona de casa que trouxe a filha para receber as vacinas de rotina. A campanha nacional de vacinação, que começou nesta segunda-feira, atende crianças de seis meses a cinco anos de idade, idosos a partir de 60 anos, professores das redes pública e privada, indígenas, gestantes, puérperas com até 45 dias após o parto, profissionais da saúde, presidiários, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais. Neste ano, a vacina protege contra os vírus H1N1, influenza B e o H3N2. Neste ano, segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados no país 392 casos de influenza com 62 óbitos. No mesmo período do ano passado, foram 394 ocorrências com 66 mortes. Ainda de acordo com os dados apresentados pelo Ministério da Saúde, 88% da maioria do público-alvo foi imunizado. Nas crianças, a cobertura vacinal foi abaixo do ideal, apenas 77%. Neste ano, a meta é garantir uma maior cobertura vacinal em todos os grupos considerados prioritários. A campanha vai até o dia 1º de junho. O Ministério da Saúde afirmou que não será feita a prorrogação. Depois do prazo, a pessoa interessada poderá ser vacinada contra a gripe com as doses remanescentes. A expectativa do governo é imunizar 54 milhões de pessoas em todo o país. O quantitativo adquirido é superior a esta marca. Foram encomendados ao Instituto Butantan 60 milhões de doses que serão entregues aos estados por etapas.